Fala galera, que bom? Hoje eu vou fazer um vídeo com a minha prima Vitória E então, primeiro você se inscreve no canal, dá o like e ative o sininho das notificações E bora pro vídeo! A notificação vai dar um tema, a gente vai falar qualquer coisa desse tema Então, a gente vai dar 5 passos e 5 passos, a gente vai sair na prisão Vamos ver quem manda a minha O que tem na escola? Mestre, cadeira, quadro, uma pessoa É, apagador, aluno Uma pessoa, ó, tá aí O que tem no supermercado? O vida Ah, não errou, é um funcionário Cacheo eletrônico Pera Gente, é a mesma coisa que a chefe É não, diferente, diferente, diferente Ah, essa coisa foi guardada, não valeu O que tem no shopping? É a mesma coisa, passo pra trás É a mesma coisa, mas não é Passo pra trás, Giovanni É a mesma palavra, é a mesma coisa assim, rapaz O que tem na praia? Areia Água É a mesma coisa É a mesma coisa É a mesma coisa O que tem no ar? Tá, gente Cavarão Covita Solja Cavarão Sal Demorou muito, vai Não, não tem carão O que tem na festa junina? Bandeirinha É Pipoca Falei que a gente era o primeiro, dá o outro passo Falou, não O que eu falei, então Você falou Falei bandeira Depois Você falou Eu falei Próximo tema O que tem no clube? Mesa Estou bocando Errou, Giovanni O que tem no carnaval? Fantasia Pessoal Comida Um passo pra trás Mais uma TK, Giovanni O que tem na igreja? Passo O padre É o C Parra O padre Então Gente Altar Mesa 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 Passo pra pincelar É o mesmo Mas eu não gosto de falar É o mesmo Então, meu filho É mesa É mesa? Então, ar-condicionado Cabela Luz Ventilador Não Quando tem ar-condicionado Água Vem pra o rosto Água pra o rosto Gente, não tá Não, vai dar um barco Vitória, você errou O que tem na quadra? Jogador de futebol Não, eu falei errado Errado O grama é no campo O grama é no campo Dá muito espaço Empatados os dois, quem errar perde O que tem na rua? Água O que? Água Ah, caminhão Eu não sei A vitória ganhou Eu sou boa Ele é ruim Um beijo Giovanni, a água está Ah, não, não Relata Bom, gente Foi esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Eu perdi Deixa o like Se inscreve no canal E eu te assisto Não dá uma notificação Tchau É nóis Tchau Tchau